Música maestro! O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu mal do ar Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta Vê se não fica mostrando e recebeça direta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pedir muito rã, com a boca me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar sim mais de mim Din, di, di, pode dar sim mais de mim Tá alternative, tá alternative Pega na mão e assume Tá alternative Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume Pega na mão e assume Pode dar sem mais de mim Tá te ciúme, tá te ciúme Pega na mão e assume Tá te ciúme, tá te ciúme Pega na mão e se liga aí Menino, olha o que eu vou te dizer Me apresenta o seu amigo Que eu não quero mais você De tanto que me enrolou Agora vou te falar Eu já peço desculpa seu amigo Eu vou pegar meu chiclete preferido É o sabor de cereja Se não for pedir muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando Din, din, din Pode dar sem mais de mim Din, din, din Pode dar sem mais de mim Tá te ciúme, tá te ciúme Pega na mão e assume Tá te ciúme, tá te ciúme Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão Pega na mão, pega na mão Já vou logo avisando Que eu não tenho namorado Din, din, din Pode dar sem mais de mim Din, din, din Pode dar sem mais de mim Tá te ciúme, tá te ciúme Pega na mão e assume Tá te ciúme, tá te ciúme Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume, pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume, pega na mão, pega na mão, pega na mão Ludmilla Ai meu Deus